Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós celebramos o 22º Domingo do Tempo Comum. Estamos encerrando o mês das vocações, com esse domingo tão bonito, rezando pelas vocações leigas. O leigo na vida da Igreja é aquele que encontrou uma maneira de servir, de construir o reino, uma maneira de ser santo, sem fazer parte da hierarquia da Igreja. Não é padre, não é freira, não faz parte do ministério ordenado, mas tem o ministério batismal no batismo. Todos nós fomos feitos um povo de profetas, sacerdotes e reis. Nós participamos da profecia histórica, nós somos todos sacerdotes e participamos da realeza do Cristo. Então o leigo é aquele que assume o seu batismo. Ele foi batizado e ele vive o seu batismo. De que maneira? Ele encontra um caminho, trabalhando numa pastoral, fazendo parte de um movimento, dando o seu testemunho do reino. Eu sou muito grato a Deus pelas leigas e pelos leigos que fizeram parte da minha vida e até da minha vocação. Lá na minha cidade de recreio, os membros do apostolado da oração, os membros da congregação mariana, que davam um testemunho tão bonito, tão autêntico de santidade, de amor a Jesus, de seguimento na igreja, e que acabaram despertando em mim o desejo de também ser igreja. Muitas vocações são despertadas pelo testemunho dos leigos. Então hoje nós queremos rezar pelas vocações leigas. Pedir ao Senhor que encoraje os leigos que já estão no caminho e estão precisando da força de Deus para seguir o seu rumo e pedir a Deus que desperte novas vocações de leigos e leigas comprometidos com o anúncio do reino de Deus, comprometidos com o testemunho da santidade. São centenas de pessoas que nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, se doam, se entregam e dão esse testemunho do Cristo. É o Espírito Santo quem conduz a igreja, que ele desperte então muitas vocações leigas. E queremos lembrar de todos os nossos catequistas neste final de semana, que é uma forma de exercer o laicato. O evangelho deste final de semana é o evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 14. Jesus vai pedir para nós duas virtudes que não podem faltar na vida do vocacionado de Deus, daquele que Deus chamou para a missão do reino, que é a virtude da humildade e a virtude da gratuidade. Então, essas duas virtudes estão muito claras no evangelho de hoje. Jesus estava lá num dia de sábado comendo na casa de um dos chefes dos fariseus e ali Jesus era muito observador e ele observou como que as pessoas corriam para pegar os primeiros lugares. Então, Jesus quis aproveitar a ocasião para fazer a sua catequese, né? E aí ele dá esse exemplo bonito. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, mas vai sentar-te no último. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá vem para mais para cima, amigo. E isso vai ser honra para ti diante de todos, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Então, Jesus faz esse primeiro pedido, esse primeiro apelo para a humildade. Humildade é uma palavrinha que vem do grego e ela significa, ela vem da sua raiz, humus. Humus significa terra. É também da palavra humus que vem a palavra homem, que vem a palavra humanidade, ou seja, aquele ou aquilo que está voltado para a terra, que veio da terra, que faz parte da terra, que fica na terra. Então, ser humilde, como é que nós podemos traduzir isso? É aquele que está sempre voltado para a sua realidade. Nós somos humanos, somos frágeis, eu não sou nada. Eu posso ter estudado, eu posso ter adquirido muito conhecimento, mas eu não passo de o pó da terra que Deus montou e soprou no imenso o sopro da sua bênção, da sua graça. Então, a gente tem que ser humilde, saber ficar no lugar da gente, esperar, ser convocado, não viver uma vida com muita ansiedade, querendo se sobrepor, querendo aparecer. Tem gente que vende até a própria alma para ter um pouquinho de poder, um pouquinho de reconhecimento, esquece das suas origens, esquece da sua família, esquece dos irmãos, pisa nos amigos, perde a oportunidade de ser santo. Então, Jesus está pedindo de nós hoje no Evangelho essa humildade, é uma virtude que é somente para quem quer ser santo, é somente para quem compreende a força do chamado de Deus. E a segunda virtude que Jesus está pedindo no Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 14, é a virtude da gratuidade. Então, que bonito. Esta virtude encontra hoje um lugar muito importante na nossa vida. Jesus vai dizer, quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam convidar-te e isto já seria sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Então, que bonito. Jesus está dizendo que nós vivemos num mundo tão doente, então nós podíamos pegar hoje esta receita de Jesus como uma pílula de saúde, pílula de felicidade. É porque às vezes a gente quer muito reconhecimento, a gente quer ganhar o elogio do pai, quer ganhar o elogio da mãe, quer ganhar o elogio da professora, quer ganhar o elogio do patrão, quer ganhar elogios, a gente quer muito reconhecimento, a gente quer o alofote em cima de nós. e não vivemos mais uma vida na gratuidade. O que é viver na gratuidade? É eu fazer porque isso me faz bem, isso me faz feliz. Eu não fico esperando fazer bem para ninguém, não. Eu faço porque faz bem para mim. Ajudar, acolher, cuidar, orientar. Eu não quero esperar nada em troca. Viver na gratuidade é isso, é fazer as coisas que não precisa de justificação. Então como que é importante nesse mundo marcado pelo capitalismo, onde a gente aprendeu a ser interesseiro, fazer as coisas somente pelo imperesse, somente para ganhar um reconhecimento, um olhar, somente para ganhar um favor, isso é muito triste. Não faz parte da vida do cristão. O verdadeiro cristão é aquele que aprende a viver na humildade e na gratuidade. É o tema, então, desse final de semana que vai ser confirmado pela primeira leitura, tirada de Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 19 a 31, onde o autor vai insistir nesta virtude da humildade, pedindo que a gente deve praticar a humildade e isto será motivo da nossa grandeza. Assim encontrarás graças diante de Deus. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios, pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. E a primeira leitura vai trazer uma palavrinha muito triste. Ela vai dizer que para o mal do orgulhoso não existe remédio. Que tristeza! Que tristeza, né? Quando a gente vai no médico, o médico fala que não tem remédio para a gente, que a gente não tem mais jeito, né? E a primeira leitura vai dizer isso. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de maldade está enraizada, né? Uma planta de pecado está enraizada no seu coração. E ele não compreende, ele fica como cego. Então, que tristeza! Nós precisamos deixar de lado o orgulho e encontrar na humildade o caminho da nossa saúde. E lá no versículo 31, ele vai dizer que o verdadeiro, né? O grande, o homem inteligente é aquele que reflete a palavra dos sábios e com o ouvido atento faz a questão de que ela se realize na sua vida. Então, vamos pedir a Deus a graça dessa sabedoria. A gente ser humilde, aprender a ouvir, aprender a escutar, ouvir a voz do nosso coração, ouvir as pessoas que Deus coloca na nossa vida. E a segunda leitura, tirada de Hebreus, capítulo 12, versículos de 18 a 24, ela vai lembrar, né? Quando Moisés ia lá no monte para falar com Deus, só Moisés subiu, o povo aguardava lá embaixo com morrendo de medo, via os relâmpagos, o fogo, o toque da trombeta. Agora, a montanha que nós aproximamos dela é o próprio Cristo. E não é mais uma pessoa que vai lá e faz a experiência por nós, não. Todos nós somos chamados a fazer a experiência de encontrar com esse Jesus, seja na liturgia, nos sacramentos, seja na caridade, no encontro com os irmãos, participando da nossa comunidade. Nós nos aproximamos desta montanha sagrada, da Jerusalém Celeste, da reunião festiva de milhões de anjos. Então, hoje, o Evangelho falou dessa festa de casamento. A festa de casamento, ela significa a aliança com Deus. Então, vamos pedir a Deus que na sua aliança a gente jamais seja excluído, mas que a gente seja chamado sempre para um lugar de destaque por causa da nossa vida de santidade aqui na Terra, da nossa humildade e da nossa gratuidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, trás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e a intercessão de Santa Rita de Cássia e de São Miguel Arcanjo, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Semana abençoada a todos. Quem quiser o melhor lugar, põe assim no verdadeiro, quem for o último aqui, neste mundo, o mundo do céu será o primeiro. Põe em Deus minha esperança, eu não fico envergonhado, já que é justo e me defende, sei que vou ser libertado, vem ouvir a minha voz, eu estou angustiado. Quem quiser o melhor lugar, põe assim no verdadeiro, quem for o último aqui, neste mundo, o céu será o primeiro. Vem me mostra a tua face, a brilhar de compaixão, tua bondade é sem tamanho, tens um grande coração. Os que em ti procuram abrigo, os que buscam encontrarão. Quem quiser o melhor lugar, põe assim no verdadeiro, quem for o último aqui, neste mundo, nos céus, será o primeiro. amém. 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 Obrigado.